Essa é a Ana Elisa Oi, tudo bom? Oi, Ana Elisa Como vai? Mais um pra cá Tudo bom? Tudo bem Oi, senhora O Cascais jurando em ação Qualquer lugar O Cascais está junto Como vai, senhora? Tudo bom Mas o Cascais é pelo jovem também É, Jorge? O Cascais jurou, né? Filmando a tua cara aqui, viu, Jorge? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Jorge? Então E vocês aí, firmes? Firme, forte Firme, mas com muita esperança, senador Esperança é a última que morre Chegou sozinho Você veio sozinho? Eu vim com o Fernando, que está aqui E vim com o Charles, que está aqui ao teu lado também E o Inácio, que é o Charles, é da polícia militar Eu digo assim, vou lá na TVPAR, vou com a polícia Eu quero mandar uma nota nele a tudo A Melissa não veio? Não, a Melissa não veio Ah, ela não veio? Não é brincadeira, viu, não leva a sério Eles sempre me acompanham aí Flávio, deixa eu apresentar aqui as moças que trabalham com a gente aqui Vai lá, Flávia, faça uma melhora, por favor, concentrada Vamos lá Bom dia, professores do New York Não é pra preparar o seu livro? Essa é a doivista Olha lá, olha aí, tal E a Rosa, você tá vendo? E a Rosa? E a Rosa? 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 Eu já conheci aqui, né? Eu já tinha vida aqui Rosa? Olha o Flávio Tudo bem? Como é que vai? Tudo em ordem? A Rosa é a nossa vizinha aqui, Flávio Eu colaboro com a gente pra sempre... Você está vendo? Eu já estava acabando de falar que eu já tinha vida aqui Acho que é um bom negócio Legal Mas você já vem vindo de novo Obrigado O nosso presidente, Flávio, o Antônio de Basa, ele é do Rio, ele foi segunda-feira pra lá E ele só pegou o ônibus ontem, às 8h15 Ele tá na estrada, não conseguiu chegar a tempo, Flávio Ah, ele tá no Rio, ele tá no Rio, ele tá vindo pra cá Ele pegou o ônibus, acho que ela tem umas nove Não, tá tranquilo Nós temos gente de peso aqui, como o Getro, né? Ah, o Getro, cadê o Getro? Já falou que o Flávio não? Olha, eu nem posso mais brincar com o Getro, ele é de peso, porque eu tô igual Tá chegando lá também? Tá lá, chegou, tá lá Então temos o que dizer, somos de peso É, né, é mesmo O cafezinho está quase pronto aí, Flávio E o Juarez, aí, Juarez Já matriculei meu neto Já matriculei meu neto Já matriculei meu neto no IPC Ah, já matriculou Na quinta série Tá matriculado? Ah, matriculei meu neto no IPC Ah, eu tô mandando uma história de hoje, ó É? É? Ah, matriculei meu neto no IPC Aqui tá sério, isso é o seu futuro, eu quero dizer a vocês, viu? Ah lá, tá indo para frente Ah, não, tá legal Ah, mas isso foi muito obrigado, mas que ele quebrou vocês, ele queriam Isso é muito importante que a escola está aberta Depois eu sempre acho que eu acho, assim, a gente tem que ser flexível Porque tem gente que pode estar na classe comum Pode ir Ótimo Tudo bem Gente que não tenha, não esteja acompanhando, tem que ter outra alternativa E aí você sabe uma coisa que a gente diz, no fundo, o mais importante é estudar Confluir o ensino fundamental, o ensino médio É, eu sei que é o mais importante Agora, tendo chance de estar na classe comum, ninguém é bom para isso Não tem problema Não, pode Até ontem eu estava com o pessoal, meu, o senhor Flávio vai lá de mim Ah, eu tenho que conhecer esse político, não faz nada Não, como o senhor Flávio O que que ele fala? Ele fala assim, é, não, eles não fazem nada, não é, o senhor Flávio, o senhor não fala isso, ó Por favor, eu acho que a gente tem que falar, você tem que saber, tem que separar as coisas, né Na política, muita gente não faz nada, que é muito safado, mas tem muita gente que morra também Tem, boa, tem que trabalhar junto, não pode separar, senão, como é que vai, você está bem? Carlos Georgiã, do nosso clube Sim, tudo bem, no Rio de Janeiro Carlos Georgiã, conheço o Carlos Georgiã, conheço o Lions Clube, aperteiço Diretor também aqui da... Não, 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 eu tinha que ter comentado o Paulo também, né O Lions está colaborando aqui com a Devipar também A Devipar lá em Colombo, né Não, porque eu visitei a escola estadual em Colombo Isto E o pessoal do Lions estava lá, porque o Lions Batel, né? É o Lions Batel. Veio uma parceria com o Lions. Exatamente, nós estamos fazendo parcerias, né? Vários pontos aí, né? Claro, que bom. Atividade social aí, comunidades, né? Temos que dar um apoio aí naquilo que pode, né? Claro, muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu perguntei quando cheguei, pô, onde eu vou? O Caiscais está aí filmando e tal. A gente não pode falar mais nada assim. O Caiscais é o nosso cineasta aí. Ele diz, não, está aqui, está aprovado. Ele falou isso, falou aquilo. É meu. Essa é a revista que a gente produz aí no Lions Internacional, né? Para todo mundo. Pode pegar um, né? Vamos tomar conhecimento do nosso trabalho aí. Onde que ele é o Wim? Esse é da China. É a Coreia, né? Coreia do Sul. Coreia. Coreia do Sul. Ele é o nosso presidente. Sabe qual é a mensagem dele? É. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. É uma boa, né? É uma frase curta que diz tudo, né, senador? Com isso, ele acredita, né? Faz com que as pessoas acreditem uma das outras. Nós acreditamos. E a gente, sendo chato, consegue alguma coisa, né, Carlos? Exatamente, né? Muito chato. Não queria isso, vai para. Mas sabe que também a gente tem que ser chato mesmo, né? Chato no sentido de ser persistente. Eu acredito. Não é? Eu acredito. Eu acredito. O que é isso?